Exame Academy, a fonte que influencia o mercado, o conhecimento que influencia a sua carreira. José Mauro Coelho, presidente da Petrobras, renunciou ao posto nessa segunda-feira após ser pressionado pelo governo a deixar o cargo. A Petrobras informou que Coelho também renunciou ao Conselho de Administração da companhia. Em um novo fato relevante, também nessa segunda-feira, a estatal informou que Fernando Boges, diretor executivo de exploração e produção da companhia, será o presidente interino até a eleição e posse do novo presidente. Eu sou a Mariana Martucci e hoje eu te conto mais sobre a renúncia de Coelho e em qual cenário ela acontece. José Mauro Coelho já havia sido demitido por Bolsonaro no dia 25 de maio, 40 dias após a sua posse. Mas aguardava o rito do Conselho de Administração para deixar efetivamente o comando da estatal. A renúncia informada pela Petrobras em fato relevante acelerou o processo. A saída do executivo responde à escalada da pressão sobre a Petrobras após o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmar na sexta-feira que Coelho deveria renunciar imediatamente. No dia anterior, a estatal havia anunciado um reajuste de 14% no diesel e 5% na gasolina, que entrou vigor no final de semana. Além da inflação dos alimentos, os combustíveis têm sido um dos maiores custos para a população. Isso reflete diretamente ao abastecer o veículo, por exemplo, como também diretamente. Há exemplo do frete que incide nas mercadorias. Em 12 meses, a gasolina acumula alta de 28% e o diesel 52%, segundo o IPCA, o índice oficial da inflação calculado pelo IBGE. A Petrobras nomeou Fernando Borges, diretor executivo de exploração e produção da companhia, como presidente interino. No entanto, o indicado pelo governo para conduzir a Petrobras é Caio Paz de Andrade, secretário de desburocratização do Ministério da Economia e tido no mercado como nome de confiança do ministro Paulo Guedes. Borges deve permanecer no cargo até que Paz de Andrade tenha o aval da Assembleia de Acionistas para assumir a presidência da empresa. E para ficar por dentro das principais notícias que afetam o mercado, curta esse vídeo e se inscreva no canal da Exame. Até a próxima!